POKEPIDIA 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 Aqui o João Belo do Pocket Raw também sejam bem vindos ao primeiro vídeo do canal e ao primeiro vídeo da POKEPIDIA quem vai estar passável pela POKEPIDIA não sou eu, vai ser o Google no entanto ele está com um pequeno problema então não vai poder assumir o cargo por enquanto então eu vou substituí-lo durante um tempo como vocês já devem ter entendido pelo nome POKEPIDIA é basicamente dar informações sobre vários pokémons que existem, tipo uma Pokedex falante tipo o Rotam e como o primeiro episódio é sempre especial não podia deixar de ser sobre o Pokémon Rotam, o Pokémon Plasma é dos tipos elétricos e fantasma. O corpo de Rotam é feito de plasma e, por isso, é capaz de se infiltrar em vários tipos de dispositivos elétricos causando todo o género de problemas devido à sua capacidade de infiltrar em dispositivos elétricos tem vindo a ser estudado com uma possibilidade de seguir com um motor único este Pokémon foi introduzido na quarta geração tem 5 formas para além da sua forma normal Fenrotam, Frostrotam, Malrotam, Itrotam e Washrotam cada forma altera o seu segundo tipo dele mantendo sempre o tipo elétrico sendo assim, Fenrotam é do tipo voador Itrotam do tipo fogo Frostrotam do tipo gelo Malrotam do tipo erva e Washrotam do tipo água dependendo de cada forma ele aprende também um ataque especial do tal tipo especial do segundo tipo o Frostrotam até aprende o Blizzard o Washrotam Hydro Pump Itrotam Overheat Malrotam Livestorm e Fenrotam Air Slash ao mudar de forma os seus status alteram-se ficando no geral superiores no entanto o seu HP mantém-se e o seu Speed baixa os status das formas alternativas são sempre iguais para cada uma ou seja, os status do Frost, do Ash, do It, do Mau e do Fun são sempre iguais Apesar de terem sido introduzido na quarta geração as suas 5 formas apenas estão disponíveis a partir do Pokémon Platinum o segundo jogo da quarta geração e apenas via evento as suas formas só estão completamente disponíveis em Earth Gold e Sun Silver no qual podias ter acesso sem necessidade de nenhum evento a sua forma poderá-lo ser alterada no armazém em Eternia System do Pokémon Platinum com acesso ao tal Secret K do evento na Silve Co em Earth Gold e Soul Silver no armazém que existe numa loja na Route 9 tanto para Black and White como Black and White 2 no armazém do laboratório do Professor Sycamore em XY e no laboratório do Professor Birch em Omega Ruby Alpha Saphira a sua habilidade de Levitate pode ajudar em muitos casos pois Ground é super efetivo contra elétrico no entanto o Fun Rotem já é tipo voador tendo imunidade a tipo Ground por isso esse Pokémon já não iria levar ataques de Ground de qualquer das maneiras tornando-se inútil no entanto numa Inverse Battle onde um Pokémon voador em circunstâncias normais iria levar duas vezes dando frente a Ground esta habilidade afinal dá um bocadinho de jeito a origem do seu nome vem da palavra motor visto que o Rotem é motor ao contrário este suponho-se tenha tido origem no jogo Pulseman também desenvolvido pela Game Freak este Pokémon é o quinto Pokémon com mais formas seguindo-se Pikachu V-Villain Arceus e Anong segundo uma nota em Pokémon Platinum Rotem foi visto pela primeira vez na sua mau forma pois apareceu no motor de uma máquina de cortar a relva em Diamond and Pearl Platinum a sua música de batalha é a mesma que se ouve contra lendários apesar deste não ser considerado único é o único Pokémon ao longo de todas as gerações ao qual acontece isto no anime apareceu pela primeira vez no episódio 571 em Diamond and Pearl depois voltou a aparecer no 785 em Black and White e no 880 em XY foi primeiro Pokémon do qual vimos o Professor Oak a capturar PJ e Dragonite tinham sido capturados sem que nem mais visto ou seja, para da esquema no episódio 880 conseguiu um tema magna do tempo funcionar durante as duas primeiras temporadas de XY este auxiliou o Professor Oak no Professor Oak Pokémon Holocaster ele também tem algumas aparições no spin-off no jogo de Poké Park e Pikachu Adventure este é um dos bosses de uma atração a Rotten Spooky Shut and Bubble no qual o objectivo é defender-se dos Ghast Dishunters e das várias formas do Pokémon aparecer ao mudar de forma a cor que este tem à sua volta também muda consoante o tipo no entanto nas suas formas shiny esta cor não muda mantendo-se sempre à volta de um vermelho ou alaranjado juntamente com Tynamo estes são os pokémons mais leves do tipo eléctrico em todas as línguas o nome de Rotten é sempre baseado em motor ao contrário à extensão do francês onde motisma é baseado em motor e plasma para finalizar no Trading Card Game na expansão Rising Rivals o Frost Rotten aprende do ataque Hail e o Mal Rotten aprende do ataque Slash ataques que estes não aprendem nos jogos e pronto pessoal é tudo se gostaram não se esqueçam de deixar like se inscrevam ao canal não só para acompanharem a Poképedia mas também as Pokémon Gameplays Random Gameplays Poké Veja-se aí Pocket TCG das Poké News e não se esqueçam de comentar a dizer o que acham daqui João Abel do Pocket Rotten shall we fui